E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês de um dos melhores celulares que você pode comprar agora, no finalzinho de 2024, aproveitar aí a Black Friday, inclusive eu já consegui preço de Black Friday pra você comprar o seu e eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado, tá? Dá uma olhadinha, teve promoção melhor, eu vou atualizar o link da descrição e do comentário fixado, então dá uma olhadinha, sempre vai ter o melhor preço da internet, comprando por lá você ajuda o canal e ainda vai pagar mais barato, tá? A gente tá falando aqui de um celular que é top de linha, tá? Um celular aí da Samsung que vai ter excelentes câmeras, um celular que inclusive a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, tá? Pra fazer as gravações de vídeos, então você consegue ver a qualidade, agora eu não tô usando ele porque ele tá aqui do lado, né? A gente tá ao vivo aqui na live, gravando esse vídeo ao vivo com vocês, por isso que é um setup um pouquinho diferente, cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? Então, bora lá falar um pouquinho sobre ele, primeiramente a proteção dele, tá? Ele tem proteção IP68, o que que isso significa? Significa que você vai conseguir tirar foto em água doce, não faz em água salgada pra você não ter problema, água doce tranquilamente, já joguei ele na piscina, tem vídeo aqui no canal jogando ele na piscina, funciona super tranquilo, tá? Pode, assim, eu não vou garantir pra você, tá? Faz por livre e espontânea vontade, tá? Mas eu sempre joguei, não tive problema, tá? Então, super bem aí, funciona super bem. Ele também tem aqui a One UI 6.1, Android 14, tá? Vai receber 7 anos de atualização. Então, pra você que quer um celular que vai durar muito tempo na sua mão, rodando os aplicativos, inclusive, já já eu vou falar de processador e etc, é um celular que vale super a pena, são 7 anos de atualização. Então, quando você vai calcular o custo-benefício de um celular, inclusive, eu consegui um preço muito legal pra vocês, que eu deixei na descrição e no comentário fixado, você tem que analisar quanto tempo que ele vai durar. Então, se você cuidar bem, colocar uma capinha, colocar uma película, tá? No seu celular, ele vai durar muitos anos. E aí, o que que vai depender? Se você cuida bem do celular, vai depender do sistema. E no caso, aqui, a Samsung prometeu 7 anos de atualização de Android. Então, ele vai muito longe aí, durar na sua mão. E, será que isso é possível? Será que o processador vai dar conta? Vai, tá? Nós temos aqui o Exynos 2400. A gente já testou aqui, teste real de bateria, teste de desempenho, e ele manda super bem. Ele vai rodar absolutamente tudo da Play Store atual, sem problemas, tá? Então, os jogos mais pesados, as tarefas mais pesadas, ele vai fazer tranquilamente. Você não vai ter problema, tá? E são 8 GB de memória RAM com RAM Plus. Ele vai ainda estender ainda mais, tá? E aí, só tem uma questão, tá? Aí, na hora de você escolher o seu aparelho, você vai ver que a versão de 128 GB, geralmente, ela está um pouco mais barata, tá? Por que que ela está mais barata? Porque ela tem a tecnologia UFS 3.1. O que que isso significa? É uma memória RAM um pouquinho mais lenta. Na prática, se você for um usuário que não trabalha com celular e não fica fazendo transferência de imagem, vídeo, etc., para o seu computador, ou é um usuário muito hardcore, você não sente diferença nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Vai por mim que não sente. Agora, se você é um usuário que trabalha com celular, vai ficar mandando vídeo, foto para o seu computador, etc., talvez isso, aí sim, seria melhor você já pegar a versão de 256, que aí é a UFS 4.0, uma tecnologia mais rápida de memória RAM, tá? Então, fica esse ponto de atenção. Você vai ver que a versão de 128 sempre está mais barata que a do 256, mas é por conta disso, tá? E na descrição, eu vou deixar o link da versão de 128 e da versão de 256, tá? Ambas valem a pena. Aí vai depender um pouquinho da sua utilização, beleza? E aí, temos a opção de 512 GB, que também é na UFS 4.0, beleza? Tela Dynamic AMOLED 2X, tá? Excelente tela, excelente construção, tá? Uma tela muito boa, tá? Aqui, já tem vídeo aqui no canal mostrando para vocês. Tela que vai ter aí 120 Hz de atualização, Full HD+, tá? Então, você vai ter aqui uma excelente tela para consumir conteúdo e etc., tá? Câmeras. A mesma câmera do S24 Plus, tá? Câmeras também excelentes. Vai gravar vídeos, para vocês terem noção, ela vai gravar vídeos em até 8K a 30 quadros por segundo, tá? E a gente utiliza aqui no canal 4K a 60 quadros, maior fluidez e etc., mas ela manda super bem. Se você conseguir editar ali no modo profissional, eu vou até trazer vídeos aqui para vocês, se vocês quiserem, mostrando como usar de modo profissional a sua câmera, para você que quer criar conteúdo e etc., você consegue extrair como se fosse uma câmera profissional. Então, aí você já pega o valor, né? Pega o valor do seu celular, um celular que você vai utilizar no seu dia a dia, vai fazer as suas atividades, vale muito mais a pena do que comprar uma câmera hoje, visto que os celulares vão te entregar um excelente desempenho para quem consegue extrair esse máximo de desempenho. Mas, você que quer utilizar o celular no seu dia a dia também, são as melhores câmeras do mercado, tá? Câmera de 50 megapixels, abertura de foco 1.8, a câmera principal que é o wide, tá? Aqui a câmera frontal é de 12 megapixels, abertura de foco 2.2 também, vai gravar vídeos aí em 4K a 60 quadros por segundo, tá? Geralmente eu utilizo a câmera principal, tá? Para gravar os conteúdos, acho que fica melhor. Bateria de 4.000 mAh, dura o dia inteiro tranquilamente, tá? Vai durar aí o dia inteiro tranquilamente, a gente já fez teste de bateria para vocês, então dá uma olhada aqui, teste real de bateria, se você é um usuário muito hardcore, vai jogar muito, gravar muito, aí sim, você vai ter que fazer uma recarga ali por volta de 6 horas, 7 horas da noite, tá? Fica aí essa atenção, carregador de 25 watts, carregamento wireless de 15 watts e carregamento reverso, para você carregar o seu celular que tem suporte a carregamento wireless de 4.5 watts, beleza? Então é isso, esse é o S24. A gente super recomenda para vocês, tá? A utilização aqui para vocês. Recomenda comprar agora também, porque ele está com preço muito legal. E eu vou deixar o link aí na descrição, no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.